Beleza Oh, véi Esse bicho é muito chato, mano Oh, mas... Que saco, véi Não pode nem ficar em paz mais, cara Fazendo aqui a construção do negócio aqui, mano Ai, 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 ai Ai, 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 ai Toma, vai Pô, essa aqui realmente Talvez a coisa vai dar boa, véi Não, não esqueci, não Eu tinha checado as chunks lá Não, não A planta pega a bolinha de XP também É só trazer as bolinhas pra cá Eu acho que eu já tenho coisa suficiente pra abrir Ah, que bom Ué Não ligou? Ah 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 Tem pouca mana, então Ah, vamos lá de novo, então Você liga nesse Você liga naquele Vamos gastar um pouco mais de XP Eu não tenho mana suficiente Já pra abrir o portal Mas por que, véi? Que tá desligando Essa desgraça Tem bastante mana já Será que a distância Tá errada? Pode ser que seja editada A quantidade de mana mínima, né Eu até podia trazer as bolinhas de XP pra cá Mas tô dando preguiça, tá ligado? Faz uma geração de mana Igual a do Bruninho Fez uma série de stonks Galera Eu tenho as minhas gerações de mana Não preciso copiar de quem já fez, tá ligado? Eu só não fiz nada até agora Que eu só quero ligar o portal Não tô querendo fazer uma geração de mana A hora que eu for fazer uma geração de mana Vocês vão ver mana sendo gerada com vontade Tá ligado? Não preciso olhar de ninguém pronta Ah, o brisco de XP me ajuda bastante Nisso aí Eu tô preguiça de fazer o brisco também Tá, preciso do solarium É, eu preciso fazer essa outra coisa aqui Tá, preciso fazer isso aqui Não é difícil Solário, beleza O mais chatinho mesmo de fazer É esse cara aqui, ó Como é que faz twig mesmo? Tem algum jeito de fazer Aqui Vou jogar fern O grama, o grama, fern Beleza, eu faço twig Ah, tem mato lá Depois eu pego Esse negócio aí Aminaboro Nossa, já foi tudo Tá Como é que chama mesmo? Obelisk Hum, dá pra fazer com ovo, né, mano Ovo rende mais, se não me engano Dá na mesma Rende menos ovo, na real Preciso de mais, de qualquer forma Saco Tânia Como é que chama isso aqui? Não consigo fazer ainda Pegar mais lá Ah, tem chance de não dar nada, né? O desses blocos Que tem chance de não dar nada Tá, o outro é Obelisk Tá, preciso de solário Hum, preciso lá pegar Soul Sand, velho Sequinho Tá, vamos lá pegar Soul Sand Quebrou minha pá, mano Caraca, velho Quebrei minha pá, velho Nossa Quebrei minha pá, velho Apelei demais Não tancou, mano Minha coisinha tancou, velho Solário é Soul Sand com ouro Se eu não me engano Uh Pretty Um problema Gold Shield É, então Gold Seed É o que eu tô pensando em fazer Mas Bacana Da hora Vocês leram ali embaixo ou não? Faça todas as quests de farm e agricultura Pra abrir Sabe por que a gente tem tão pouco ouro assim, cara? Era pra ter mais ouro, na minha opinião Pensa, vamos lá Parece que vai colocar um faceio ali embaixo Nether Seed não Eu sei que tem Nether Seed, mano Só não tô com prédio de fazer Mas eu sei Tem Seed de tudo, mano Falando em Seed Vou dar uma olhada nas receitas que tem aqui Eu tenho que fazer É todas essas quests aqui Putz, que bosta, né, velho? Nossa, mano Que desânimo, velho É com essa aqui que eu libero Um outro negócio Começar a fazer as quests, né, velho? Fazer o quê? Se não me engano Não me engano É essa que libera Gold Seed Dual Farming and Agricultural Requestion Lock É essa mesmo Farming and Agricultural Essa aqui Todas Já abre, já É Abriu Abriu Tá O que farei agora? Matar Gaia? Será? Eu acabo que nem mexi na base, né? Ela tá vindo pra caraca, mano É só o ouro mesmo que não tá vindo Uma coisa Pode Ah, não tá vindo não Esse aqui vai ser bom Aí trollou, né, mano? Não tem mais espaço Não presta, né, velho? Agora a gente anda mais rapidinho E a gente sobe as coisas assim, ó Tem que precisar pular, tá ligado? Parece que eu posso chamar a Gaia Nether Star não tem Eu tenho que pegar Os quatro pylons São oito desse Dezesseis Desse E Oito desse Ok Não vai matar a Gaia só amanhã Não, acho que dá tempo de matar hoje Ah, mano, na moral, velho Fazer uma forma do Arcturl Pra pegar trigo Porque eu não tô precisando de tanto trigo assim, cara Só preciso na hora de abastecer os bichinhos mesmo Vou dar um upgrade nesse spreader, né? Vou dar um upgrade no Abastecer os bichinhos mesmo Perceber um Depois eu pego mais É, agora tá indo mais rápido Iron, 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 iron Vou fazer 16 Esse cara aqui E esse spreader da conta Tem que ser o gás spreader, se eu não me engano Pra ficar boladão Pylon 1, 2, 3, 4 Ok 1, 2 Ok Agora é só pegar um espaço Que dá pra fazer isso Dá pra fazer um beacon também, né Beleza Tá, eu preciso de um espaço pra fazer isso, velho Mano, aqui é bom, hein Sabe o que é pior? Eu acho que não pode ter neve no rolê, velho Vou pé no saco isso, tá ligado? Mano, tá muito lento isso aqui Ah, que bagunça Não Pronto Deixa eu guardar isso aqui Deixa eu acelerar essa pá aqui Tá muito lento essa pá pra meu gosto Tá me dando jump boost Tá me dando jump boost, velho Ah, acho que é o... Ah, acho que é o... Sojourner Sash Redstone 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 Cara, pior que nem o... O esquema tank isso aqui, cara Olha a minha pá Tá tudo destruído, velho Cadê o negocinho do sistema? Será que eu guardei ele? Ou eu joguei ele fora? Ah, não Ah, não Cadê? Ah Na moral Tá no chão Tá mesmo Achei Jogando os negócios caros fora, mano Mó burro, né, velho Queria entender por que eu joguei ele fora Vai, filho Ah, beleza Agora fixou no bloco, eu não quero, né Ai, ai, gaia Pronto Agora sim Aqui Um bacon aqui Mano, se tiver que tirar a neve Eu vou ficar muito triste, velho Eu vou ter que tirar, né Fazer o quê? E aí, com neve ou sem neve? Ahhhh Cara, os caras podiam arrancar Fazer o mod arrancar essas coisas pra mim, né, velho Ia ser muito mais fácil Minha vida ia ser tão mais fácil, tá ligado? Os Vayminer É verdade, né, mano Esqueci do Vayminer Ah, boa, galera Boa Vocês tem umas ideias boas Cara, eu nunca Pensei em usar o Vayminer Pra arrancar neve, tá ligado? Essa gaia bolada Que nem a outra ou não? Que nem aquela da Da Nuno Factory Ou não? Ah, tá de sacanagem Ué, o que que tem aqui no meio, mano? Uh Finalmente Tá, vaquinha Caraca Tá, é que eu tô forte, né, mano? Que o bicho é forte E aí? Pronto Beleza Ê É que o que eu precisava disso mesmo? Nossa, eu vou ter que matar um monte de vezes a gaia, né? GG, galera GG Foi tranquilo Foi bem tranquilo até Cara, essa armadura tá muito forte, mano Parece um porco espinho Essa armadura minha tá muito forte, tá ligado? Ahn, tá Ahn, gaia spirit Deixa eu ver uma coisa Tem semente disso aqui? No Semente pra isso aqui? No Eu vou precisar de terrorist winglet Vamos fazer semente de terrorist shield Pra farmar isso aqui Senão eu não vou conseguir fazer armadura Com essa porcaria aqui, mano Não, a armadura vai demorar, tá ligado? Ah Sabe o que eu preciso? Tiara Segura nóis, meu irmão Cadê minha tiara? Uhu 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 Ô Não dá pra usar o Coisa pra matar a gaia? O mob crusher? Não Não funfa A gaia é um bode diferenciado Acho que não funfa, não Criativo Tô no criativo, galera Tô no criativo Cuidado que esse anel Eu tô ligado Tô mandando de queda Pensou morrer de queda, mano? Engraçado que ia ser Ilha Verdade, né, mano? Vamos ver qual que é a boa da ilha lá Deixa eu pôr isso aqui por segurança, né? Cadê a ilha? Será que a gente chega lá? Cara, é alto isso aqui, velho Formadura forte pra gaia Mas é fraco pro yeti Eu não entendi o yeti ainda Não entendi qual que é do yeti ainda Uh Ai ai Ah, mano Sério que você vai me dar um pé de vaca, velho Ah, mano Eu vim até aqui pra ganhar um pé de vaca, mano Na moral Ué, cadê? Não tem Ah, bruxa invisível aqui, mano Suja Na moral, velho Ah, falou Ficando sem mana Não, tem mana pra caraca aqui ainda Mano, eu ganhei um pé de vaca, velho Eu ganhei um pé de vaca Tudo isso pra um pé de vaca, mano Que inútil Tô triste Tô tristinho Tô voeiro Igual no criativo Porcaria toda Pra ganhar o quê? Um pé de vaca Ainda vou fazer o upgrade do Soldier on the set também Pro É esse mesmo Pega a ganhar a pokebola Não dá, acho, cara Não dá, acho Não dá, não O G do Yeti dá 9 de dano constante É 36 a pisada Mas eu tenho resistência, tá ligado? Era pra dar metade de dano em mim, mano Independente da armadura Música